Olá, meus queridos amigos! Eu hoje venho partilhar convosco a bomba de suporte imunitário. E o que é que isto quer dizer? É algo que vai ajudar imenso contra as gripes e constipações. Tem ajudado imenso a minha família. E o que é que eu tenho feito? Tenho colocado numa cápsula vegetal que nós compramos na Duterra. E nessa cápsula vou colocar o OnGuard, que é ótimo para fortalecer o sistema imunitário. Vou colocar mais duas gotinhas de limão, que é antibacteriano, antioxidante. E vou colocar também duas gotinhas de orégano, que é um antibacteriano, antifúrgico, antiviral, antiparasita. E vou colocar duas gotinhas de franquincenso, que é um anti-inflamatório. E com estes quatro óleos essenciais nós conseguimos, eu na minha experiência, e já também sou da experiência de outros, conseguiram comatar este problema. Costumo tomar três gotas, três gotas, três cápsulas por dia, durante máximo cinco dias. Mas normalmente ao terceiro, quarto já se nota melhorias. E se quiserem também, se tiverem tosse, podem acompanhar com o xarope para a tosse, que eu já tenho um vídeo aqui neste canal, a dizer como é que se faz. Isto é tudo doces para adultos. E pronto, isto vai dependente da experiência de cada um. Mas já experimentei com várias pessoas da minha família e resulta muito bem. Pronto, sempre vos deixo com mais este vídeo. Se gostaram, agradeço, coloquem um gosto. Que subscrevam o canal, se ainda não são subscritores e gostam deste assunto. E eu vou partilhar muito mais vídeos, com mais conteúdo. Sobre os olhos essenciais, experiências e, quiçá. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.